O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 55 mortes em função da Covid-19 em todo o Estado. O boletim com atualização na manhã de hoje, de ontem na verdade, me perdoem, né? Esse é de hoje, me desculpe, é que eu tô confundindo poços com o Estado. Esse aí é o do Estado de Minas Gerais. São muitos os números e a gente acaba batendo cabeça aqui. Mas vamos lá, gente, essa atualização é de agora a pouco apurada pela nossa equipe de produção. Até o momento, são 19.605 óbitos. Ontem eram 19.548. O Estado chegou a 928.402 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 924.572, né? Em 24 horas, um aumento de 3.830 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 64.037 casos em acompanhamento. 844.760 pessoas se recuperaram da doença no Estado. E mais quatro mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas na última atualização do Boletim Epidemiológico aqui em Poços. Este sim é o de ontem. Gente, os óbitos são de uma paciente de 75 anos, um de 90, outra paciente de 72 anos e uma outra mulher de 56 anos. Todos possuíam comorbidades. Agora, o município contabiliza 142 óbitos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 4.881 casos positivos. Destes, 4.435 pacientes estão recuperados. 267 seguem isolamento domiciliar. 22 estão em unidade de terapia intensiva e outros 15 em alolito clínico. São 49 novos casos em relação à última atualização. O Boletim descarta dois óbitos que estavam em investigação. Uma paciente de 57 anos e uma outra de 58 anos, ambas com comorbidades. Segue ainda um óbito em investigação. Dentre os 4.881 casos positivos no município, 51,36% se referem a pacientes do sexo feminino. Olha só, gente. Se atentem a estes números. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 23,15% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 73,13%. São 49 leitos ocupados, sendo 22 por pacientes confirmados e residentes em postos, o que corresponde a 32,84%. 26 por pacientes não residentes, o que corresponde a 38,81% da ocupação. Existe ainda um leito ocupado por paciente que espera a confirmação, que corresponde a 1,49%. São 26 internações de pacientes de outras cidades. Três de Divinolândia, um de Estiva, Divinolândia e Estiva, São Paulo, né? Um de Boa Esperança, dois de Jacutinga, Santa Rita de Caldas e Puiuna. Onze de Andradas, um paciente de Cambuí. Três de São João da Boa Vista, também no estado de São Paulo. Além de outro de Aguaí, também no interior paulista. Existe ainda um paciente de Caldas. O boletim contabiliza 85 óbitos de não-residentes, com mais um registro, então. Um paciente de 85 anos, morador de Caldas. O boletim também informa que já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, 37.984 testes e exames. E segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, já foram vacinadas 700.179 pessoas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 332.270. Em todo o estado, 55,85% das doses foram aplicadas em relação aos grupos prioritários. Já a segunda dose atingiu um total de 26,50%. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em Poços de Caldas, foram aplicadas 9.895 doses da vacina.